A Festa da Francofonia regressa a várias cidades portuguesas de 1 a 31 de Março com uma programação completa com cinema, encontros, debates, exposições, música, dança, gastronomia. Boa tarde a todos, que sejam bem-vindos à Embaixada do Minha Internacional. A Festa da Francofonia em Portugal no mês de Março. Eu gostaria de agradecer a todos vocês, especialmente a Excellência dos Embaixada do Tunísio, Canadá, França, Bélgica, Andorra, Egito, República do Mondaví, Sénégal, Bourgoubois e o Diretor dos Institutos Françaí e do Mundo de Portugal. Depois do meu nome de introdução, eu daria a Excellência dos Embaixada do Tunísio e do Canadá, e depois a Mme Henri Cordel, em tantas cidades de cooperação educativa ao Serviço Cultural de l'Ambaixada do França do Portugal, para apresentar o programa da Festa do Portugal. A Festa da Festa do Brasil é um nome de Festa do Brasil. A Festa da Festa do Brasil é um nome de Festa do Brasil. A Festa do Brasil é um nome de Festa do Brasil. A Festa do Brasil é um nome de Festa do Brasil. Eu vou passar agora a Excellência da Festa do Brasil, a Excellência da Festa do Brasil, a Excellência dos Embaixada do Tunísio, em tantas cidades de Afrique do Brasil. Uma vez mais, eu vou te agradecer por estar aqui. Obrigada. Obrigada, Sra. Colégue, Obrigada, Juana. E mais, primeiro por sua generosidade e hospitalidade, com nos reunirmos aqui, a Embaixada do Louvão, para reunirmos à Lisboa, com a família francophone e com nós também os amigos, nossos partenistas portugais e lusóis. Eu também agradeço meus caros colegas de estar aqui, por nós. Os excelentes ambassadores de França, ambassadores de Belgia, ambassadores do Sénégal, d'Egypte, de Moldavie, certos que eu não tive o prazer de conhecê-la, mas eu agradeço todos os participantes que foram concrétizados e que trabalham duramente para nos reunirmos hoje e fazer a nossa propriedade. O ano, eu vou adjetar o 18º sônia de la França-Colique em 2020. À Tunis, eu convido a programar essa no redação. Aplausos 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 Les membres de la francophonie, tous, nous tous, dépositaires de cette langue qui nous a appris le sens de la transmission. On a la responsabilité de transmettre à la jeunesse un monde plus humanisé, dans un espace plus équitable et porteur de perspectives et de nouveaux horizons. Je vous remercie. Applaudissements Merci Madame l'ambassadeur. Pour moi c'est clair qu'on a l'atmosphère, on a les actions, et maintenant je passe la parole à l'ambassadeur de Générale. Merci beaucoup. Avant de parler un peu de quelques thèmes importants dans le contexte de la francophonie, de Générale, pour ne sais quel mot en portugais sur la présence de la francophonie aux Américains. Comme nous l'avons oublié, le français, comme le portugais, est une langue qui se trouve sur la plupart des continents du monde. Et sa présence dans les Américains est concentré en deux pays qui ont la langue française comme une langue officielle, le français et le Canada. Un Canada, le français a parlé majoritairement en la province de Québec, mais en tout cas, la langue est également adoptée par des grands groupes francophones en autres provinces. Le français est également adopté par des grands groupes francophones en autres groupes francophones en autres groupes francophones en autres groupes francophones. C'est aussi la seconde et, en certains cas, la troisième langue parlée par des 3 millions de canadiens, amants de la langue française comme un autre. C'est un des grands groupes francophones en autres groupes francophones en autres groupes francophones. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 da dança, com uma artista contemporânea vinda Andorra, o Théâtre Nacional de Bucarest que vêm representar Candide, uma artista francesa que joga do Cristal Bachelet, que é um artista belga, tem vários concertos franceses franceses, a recepção, e o Village Francophone, então a ideia, não não de ter uma questão de informação e par, mas de construir um Village, com essa ideia de Francophonie, com a dentro de pontos de informação sobre os diferentes países constitutivos desta festa de Jardim da Estrella. Eu espero que não tenha esquecido, que tenha sido muito exaustível para dar a todos de participar a esta festa de la Francophonie, em três eventos, três villas, três orientações diferentes que visem tudo a defender e a fazer reconhecer o valor que nós partagemos. Obrigada. Focos especiais em Lisboa, Porto e Coimbra. Festa da Francofonia, para descobrir uma língua em muitas atividades e iniciativas em vários pontos do país. Saiba mais em fetedelafrancofonia.com